Quem ainda não ficou ansioso nesta quarentena, hein? Mas essa sensação não é só das pessoas, não, viu? Os animais de estimação também sentem falta dos passeios ao ar livre. Nem me diga, viu? Nós que temos cachorros, né? Zucatel e Salsa, sabemos bem como é. Eles ficam mais agitados, até mais desobedientes, mais carentes também. Exatamente isso. Que tal aproveitar, então, esse período para educar os nossos bichinhos? Vamos ver? Fofo, serelepe, bagunceiro. Características que já faziam parte do cãozinho Hulk, de apenas quatro meses. E que ficaram mais fortes durante esse período de confinamento. E ao perceber o comportamento mais agitado do pet, a Giane descobriu que ele está ansioso. A gente percebe que qualquer mudança na rotina, tanto para a família quanto para o animalzinho, traz ansiedade para a família como um todo, para os humanos e para os bichinhos. Pois é, se engana quem pensa que a ansiedade é um problema só de humanos. Os animais também sofrem. E agora, durante esse período de isolamento social, isso pode se intensificar, por causa da redução do número de passeios ao ar livre, que significa mais tempo entre quatro paredes. Existem alguns sinais que a gente pode observar no animal, o animal um pouco mais inquieto, o animal desenvolvendo alguns comportamentos que ele não tinha o hábito de fazer, mas o animal pode começar a morder algumas coisas que ele não fazia, ele pode começar a urinar e defecar em pontos que ele não estava acostumado a fazer, que ele não tinha o hábito. Em meio à pandemia, as saídas com os animais devem ser planejadas. O Conselho Federal de Medicina Veterinária alerta que os passeios ao ar livre com os animais devem ser curtos e focados nas necessidades fisiológicas. Deve-se também evitar contato com outros pets e pessoas, além de fazer a higiene das patas e pelos do animal com água e sabão neutro. E ao voltar para casa, paciência e criatividade não podem faltar. Acaba tendo que despertar uma atenção especial do seu tutor, ou está procurando uma assistência, um médico veterinário comportamentalista, ou está tentando entender o contexto. Uma boa dica para acalmar os bichinhos é dedicar mais tempo para ensiná-los. É o que diz o Jean, que é adestrador. Ele teve que interromper os atendimentos presenciais por causa do novo coronavírus, mas resolveu investir na internet. Eu vou ligando para essas pessoas naqueles horários combinados que seria aula normal presencial. Está sendo também para outros aplicativos em vídeos aí. A Jean é uma dessas clientes e está aprendendo a adestrar o Hulk em casa. Ela acredita que essa é uma forma de conhecer ainda mais o cãozinho, além de ajudar no controle da ansiedade. Então, eu faço os exercícios com o Hulk. Ele já me vê, ele já me obedece muito mais rápido. Antes ele queria brincar mais, agora ele entende que eu chego para fazer os comandos. O cão entende mais o dono e o dono entende mais o cão. Eita! Eita, bonitão!